Olá! Bom, finalmente chegou então esse momento. Olha só, gente. Lorena Braga Gomes Simpson nasceu em Manaus no dia 30 de março de 1987. Cantora, dançarina, compositora e coreógrafa brasileira. Em 2006, ela iniciou a carreira como bailarina e coreógrafa da cantora Kelly Keefe. E em 2008, ela lança sua carreira solo, ficando famosa nacionalmente por várias canções, elevando o segmento nacional do House Music para fora das boates. Senhoras e senhores, com vocês, Lorena Simpson. Tudo bem, gata? Oi, tudo bem, amor? Que bom falar com vocês. Gente, muito cheirosa, muito gata. Obrigada pela oportunidade. É um super prazer te ter aqui no Mundo G. Ai, prazer é meu. Adoro virar de Vinópolis e ser recebida com esse look, querida. Nossa! Lorena, o que é que deu em você para você ter sua carreira solo, agregando todas essas qualidades que eu te falei? Ai, na verdade não foi algo que me deu, assim. Foi o... a vida me trouxe isso, né? Eu comecei como bailarina, como você comentou. E eu ainda dançava com a Kelly quando gravei a minha primeira música. Então eu já tinha Can't Stop Love You, eu ainda fazia show com a Kelly. É... e aí eu comecei a pesar. Então passou a ter mais shows da Lorena Simpson do que eu como bailarina com a Kelly. Então eu conversei com a equipe, falei com o Dudu Neves, que é o coreógrafo dela, maravilhoso. É... e aí acabou que eu segui para a minha carreira como cantora. Hoje ainda vocês continuam tendo contato? Médio, mas pelo Instagram, onde todo mundo se fala, né? Então tem esse contato, assim, pelas redes sociais. Olha só, uma pergunta que todo mundo quer saber. O que é que uma cantora famosa como a Lorena Simpson fez quando ganhou o primeiro cachê profissional? Eu nem lembro, gente. Você é muito gastadeira? Não, eu acho que eu comprei o figurino para o outro show. Eu acho que eu fazia isso, porque no início era muito pouco, o cachê era muito baixo. Quando eu comecei a cantar, a realidade era outra. Então devagar a gente foi evoluindo o trabalho, evoluindo o mercado. Mas eu acho que eu paguei o figurino do outro show. Olha, eu conversei com os fãs lá fora, eles falaram realmente... Então acho que eles acertaram, porque eles falaram assim, olha, eu acho que a Lorena, ela sabe muito bem economizar o que ela ganha. E ela com certeza deve ter investido em uma outra coisa. Foi isso aí, foi isso que eu fiz. Muito bem, mas uma perguntinha aqui, olha. Você já pensou em cantar um outro estilo fora o seu? Porque a gente sabe que hoje o funk está com alto e bop, sertanejo. A Lorena, já pensou em cantar um outro estilo? Olha, eu sou eclética, eu gosto de muitos estilos, mas nem todos eu me identifico para cantar. Eu acho que cantar é defender o estilo, então eu acredito que tem que ser uma coisa que eu me identifique. Então eu gosto do funk para curtir, mas não sei se eu cantaria um funk. Talvez uma música pop que tivesse alguma coisa de funk, talvez. Eu não estou fechada não para as coisas, para as novidades. As novidades e as mudanças são sempre importantes. Então eu cantaria outro estilo sim, não sei se sertanejo ou funk. Olha, espero que vocês tenham gostado. Estou hoje com a Lorena Simpson aqui na Gloss Mix. Daqui a pouco tem um showzaço para vocês e daqui a pouco, com exclusividade, vocês vão acompanhar pelo Mundo G. Agora eu quero fazer duas perguntas. Você tem algum sonho de cantar com algum outro cantor? Ah, eu acho que as parcerias são necessárias. Eu tenho sim esses sonhos. Eu já fiz apresentações no show com a Ludmilla e a Anitta. Sim. Faria música com as duas, faria música com a Gloria Groove, que eu amo de paixão. Também. Amo o som, gosto das produções. Isso dos brasileiros, né? Ah, eu cantaria com tanta gente. Eu acho que tem tanta gente legal fazendo um trabalho bacana, com uma sonoridade legal e com uma energia boa para trocar. Faria com essas pessoas, assim, com esses brasileiros. Sonhos que você tem, que ainda você não realizou para a sua carreira? Eu ainda não realizei para a minha carreira. O que você pretende ainda realizar? Eu já fiz shows internacionais, que foram muito legais, mas eu quero poder, eu vou sonhar alto como eu sempre sonhei isso, quero poder viajar o mundo com um show completo, com uma super produção. Balerina, porque ela dança demais. Mulher, o que é isso? Obrigada. Mas, assim, com uma equipe grande, como são os grandes artistas que eu me inspirei no início e ainda me inspiro. Madonna, Beyoncé, Rihanna. Demais. A gente tem que sonhar e eu sonho alto mesmo, então eu quero um dia poder ter uma turnê mundial com uma grande equipe e um show incrível. Lorena, a cada dez drags que vai fazer uma música na boate, alguma performance, ela faz uma música sua. Como é que você se sente quando tem uma drag que te dubla? Eu sinto um orgulho tão grande. A primeira que eu vi fazendo há muitos anos atrás foi a Thalessa Top. Amo. E eu senti uma felicidade tão grande porque eu me sinto representada, mas eu também me sinto representando quando alguém escolhe, como uma drag, escolhe uma música minha pra cantar. Então eu sinto uma felicidade muito grande, um orgulho muito grande de representar e me sentir representada também. Qual é a maior alegria que você tem na sua carreira? A maior alegria que eu tenho são, acho que meus fãs e as pessoas que me acompanham e curtem meu trabalho. Mesmo eu não ter gente que mora, por que você não está na televisão? Por que você não está? Isso. E mesmo assim as pessoas curtem, as pessoas me escrevem, as pessoas seguem. Uma alegria muito grande é saber que eu marquei a vida das pessoas, as pessoas me escrevem muito isso. Você marcou uma fase da minha vida, você me ajudou a me libertar, você me ajudou a assumir para os meus pais quem eu sou. Então eu acho que isso é uma alegria muito grande, porque realmente eu entrei no coração e na vida das pessoas de alguma forma. Principalmente na nossa. E qual que é o lado ruim da sua coreografia? Eu já ia falar da coreografia. E qual é o lado ruim da sua carreira? O lado ruim da minha carreira? Tempo na tela! Vamos pensar. Ah, não sei o lado ruim da minha carreira. Ah, não sei. Eu acho que eu já sofri, já passei alguns preconceitos profissionais com grandes empresas, posso dizer assim, por eu ser uma representante do público LGBT. E demais, todo mundo te adora. É, mas já sofri preconceito por ser uma cantora do público LGBT. E pode ser uma coisa que pode parecer ruim, é o preconceito. Os boys têm preconceito. Não todos, tá? Mas alguma grande maioria é cantora, é cantora do público LGBT, viaja todo fim de semana. No sábado eu estou, eu, fazendo a festa com as pessoas. Então é meio difícil arrumar boy. Gente, e ela é muito gata. Tá namorando? Não, amor. Por favor, um gato pra Lorena Simpsons. Mude aqui a sua cartinha, tá bom? A gente vai receber, vai analisar você, Alanga. Você acha que o sucesso sobe a cabeça de muitos artistas? O sucesso subiu a sua cabeça? Eu acho que muda, sim. De algum jeito muda. Quando eu comecei eu tinha 21 anos, eu acho. E Brand New Day eu tinha 22 pra 23. Então a gente passa, a gente sai de uma realidade pra outra muito rápido. Então muita coisa muda. Mas tem gente que muda pra pior, tem gente que muda pra melhor. Eu aprendi muita coisa e tenho aprendido a cada fim de semana, a cada mês que passa, a cada música que eu lanço. Então muda, mas pelo menos pra mim eu acredito que eu mudei pra melhor, assim. Sim. E pretendo mudar cada vez mais pra melhor. Fã é muito difícil. Tem fã que sobe no palco, puxa o cabelo da cantora. Já entrevistei a Débora Blanda, ela já falou que já teve até uns certos tipos de problemas com fãs. Qual que foi algum tipo de constrangimento que você já teve com fãs, seu? Já teve? Já, eu já tive uma vez só num show faz muito tempo, muitos anos, a menina me deu a mão. E eu dei a mão pra ela e ela me puxou com muita força pro lado contrário do palco, pra eu cair pra fora do palco. E aí eu fiquei brincando de cabo de guerra com ela, né? Ela puxava pra baixo e eu puxava pra cima. Sim. Acabou que eu caí, me sentei no palco e fiquei meio chateada, assim. Eu falei o recado, eu falei, poxa gente, o carinho é extremamente necessário. Mas quando ultrapassa esse limite, imagina eu cair de cima do palco, poderia me machucar. Tudo vira vídeo, tudo vira piada. Exato. Então, eu chamei a atenção dela, mas acho que meus fãs são bem maravilhosos. Já tomei um tapa na cara sem querer, mas essa de querer pegar e eu passando rápido... Não é muito, né? Aquele movimento doido de querer artista, né? É, é, foi sem querer, porque as pessoas querem, parece que querem um pedaço da gente. Mas, acho que foi isso, eu tomei um tapa na cara e caí, já caí no palco. Por favor, né, gente? Hoje nós estamos na Gloss Mix, uma casa super conceituada em Divinópolis, casa lotada, gente bonita. O que é que os fãs da Lorena Simpson podem aguardar, podem esperar nesse show de hoje? Aí, antes disso, eu quero falar que realmente muita gente bonita. Como tem boy bonita nessa cidade, gente. Menina, o que é que é isso? Eu fiquei louca. Me almoçar, eu casei quatro vezes. Ai, eu tô doida. Será que a gente vai arrumar um bop hoje, Lorena? Vamos arrumar um bop de Divinópolis. Pelo amor de Deus. Muito sua cartinha. Gente, meus amores de Divinópolis, eu acho que pode esperar. O que eu espero sempre quando eu faço show, suba um palco, que é levar alegria pras pessoas, é passar o amor que eu sinto pelo que eu faço. O amor que eu sinto pelas músicas e pelas mensagens que as músicas façam. Então, eu espero que a gente se divirta muito. Antes eu falava que eu divertia as pessoas, mas acho que eu me divirto junto. Então, que a gente possa curtir juntos um show maravilhoso. E compartilhar uma energia muito positiva, pra eu levar muito amor e carinho daqui e ficar amor e carinho meu aqui pra vocês. Que gracinha. Olha, gente, eu tô indo embora agora, mas tem uma música sua, que ontem eu fiquei escutando horrores e eu não conhecia. Chamada Follow You. Follow You. Canta um pedacinho pra mim, pra mim ir embora. Menina, sabe o que eu acho que eu tô cantando a música errada? Eu tô cantando a outra. Tá certa, é essa? Tá certa, é essa? Não, eu tô cantando Nothing Like Us. Não é? Que é a... A Paula... Tá ótima, então canta de novo agora. Olha só, eu vou cantar essa música em parceria com o Felipe. Follow You também. Isso, que é o Felipe Guetta. Eu tô cantando assim, eu tô... Tá errado. Essas coisas acontecem. Não, não, não. Pera aí, que eu preciso lembrar Follow You agora, que eu não tô lembrando. Essa música é muito linda, muito linda, muito linda. Pera aí. Não sei, não tô ouvindo? Não, eu sei Revolucion. Ah, você é Revolucion. Aí eu podia ter colocado Revolucion, não mantei. É... Eu sei que porque é uma música. Gente, esses dias aconteceu... Esses dias aconteceu, eu tava em Parintins, num festival. E uma música minha... Uma música minha é a abertura de um dos programas da TV do Amazonas. E aí a menina falou assim, gente, eu tô aqui com a menina que canta. A abertura do programa. Canta pra gente a música. Aí, ó. Como é que é a música mesmo, mulher? É porque é muita música. Pois é, eu tô tentando lembrar Follow You até agora. É uma música muito linda. E eu não conhecia... Lembrei o refrão. Canta. Vai. Com exclusividade no Mundo G. Eu vou cantar a música aqui. Acho que tá rolando a outra música aqui. Eu tô ficando confusa. Ai, meu Deus. E agora? E agora? E agora? Gente, eu tô com um switch twist na cabeça, eu não consigo. É... Porque ela é uma música bem diferente. Follow You... É. Como é que começa, gente? Ah. Cause no one can hide The skies that's within us Don't waste your time Just follow your road It's more than enough We're living under hope Cause the sun will rise The lights will follow you Follow you Gente, que coisa louca. Eu esqueci a música. Eu amei, eu amei. Olha, tem pessoas que a gente tem que abrir a boca pra dizer assim, sucesso. Deus te abençoe muito. Muito obrigada, Gloss Mix, pela oportunidade. A empresária, você, sucesso, sucesso, sucesso. Simpática, cheirosa, bonita, dança muito. Eu sou seu fã também de muito tempo, olha, eu tenho 34 anos de idade e assim, eu nunca achei que eu ia te entrevistar e hoje foi uma realização, assim, muito grande pra mim aqui no Mundo G. Obrigada, viu? Obrigada a você, sucesso pra você também. Sucesso pra nós. Pra todos que estão assistindo, que Deus abençoe a vida de todos. E muito obrigada e até a próxima. Seja bem-se. Passa muito sucesso porque a gente chama muito, viu? Muito obrigada. Lorena Simpsons aqui no Mundo G. Vai ser pro Mundo G. O Mundo G. O Mundo G. O Mundo G.